Música Paixão quando é demais, por alguém Coração mais doado e não tem jeito Ainda leva essa tristeza, tá longe de mim Só quando vai embora, vem o rio Um céu estrelado e o coração vazio Eu só quero de você Volte pra mim Eu te peço, volta Sem orgulho, volta Eu não posso ser bem Hoje te me recebeu Eu te peço, volta Sem orgulho, volta Eu não posso ser bem Hoje te quero ser de mim Paixão quando é demais, por alguém Coração mais doado e não tem jeito Ainda leva essa tristeza, tá longe de mim Só quando vai embora, vem o rio Um céu estrelado e o coração vazio Eu só quero de você Eu só quero de você Ótima Sem orgulho, volta Sem orgulho, volta Sem orgulho, volta Coração tá pedindo-me Hoje é tudo o que eu sempre quis Eu te peço, volta Sem orgulho, volta Eu não posso ser feliz Longe de quem eu sempre quis Qual é essa música?